O mundo animal está sempre surpreendendo os seres humanos constantemente. Alguns bichos possuem comportamentos tão estranhos que às vezes fica difícil de acreditar em certos fatos. Na natureza é comum avistar animais colocando coisas estranhas na boca e até mesmo comendo sem nenhum incômodo. Afinal de contas, os animais não possuem um raciocínio tão desenvolvido quanto a da raça humana. No entanto, alguns desses bichos conseguem ultrapassar todos os limites e acabam surpreendendo qualquer um. Um desses animais são os filhotes de elefante, os quais possuem uma dieta extremamente duvidosa nos seus primeiros meses de vida. Diferente dos seus genitores, que se alimentam de uma ampla variedade de espécies de vegetais em grandes quantidades, os filhotes dos elefantes se alimentam de fezes, geralmente de seus pais. Trata-se de um fenômeno muito estranho e curioso chamado de coprofagia. A maioria das vezes em elefantes isso acontece durante o período de transição entre a alimentação à base de leite materno para a alimentação à base de alimentos sólidos. Refere-se a uma escolha vital e muito importante para eles, além de ser extremamente consciente. Junto às fezes, os filhotes ingerem bactérias que são extremamente necessárias para digerir as plantas que irão se alimentar quando estiverem um pouco maiores. Isso se deve ao fato dos elefantes nascerem com o estômago completamente improdutivo. Sem a presença dessas bactérias no corpo, ele simplesmente não poderia absorver os nutrientes das plantas. Além de que, essas mesmas bactérias são responsáveis por fortalecer o sistema imunológico do animal. Esse comportamento não é exclusivo dos elefantes. Há outros animais que também possuem esse comportamento, como por exemplo rinoceronte, hipopótamo, javali, panda e koala. Você já conhecia esse comportamento dos filhotes e elefantes? Conte aqui nos comentários e até a próxima, pessoal!